Muita gente não sabe onde jogar fora pilhas e baterias que não servem mais. Os responsáveis por recolher este material são os próprios fabricantes. Para reforçar a fiscalização, o Ibama modernizou as regras para o descarte dos produtos. Aqui neste condomínio, o morador não precisa sair do carro para jogar fora as pilhas e as baterias usadas. O local onde é feito o descarte é da altura do motorista. Ele só precisa abrir a janela e esticar o braço. A ideia foi uma sugestão dos próprios moradores e eles fazem questão de descartar o material de forma correta. Mas e depois que as pilhas e baterias são jogadas aqui, será que os moradores sabem qual é o destino delas? Não tenho a menor ideia. Esse material acredito que vai para uma reciclagem. Quando o coletor fica cheio, a administração do condomínio encaminha tudo para o Serviço de Limpeza Urbana de Brasília, SLU, que armazena o material e encaminha para empresas de reciclagem. A obrigação de disponibilizar espaços para a coleta das pilhas e baterias é do fabricante. Mas como nem sempre o cidadão encontra esses locais, o SLU armazena o material para que não seja descartado de forma incorreta. O que a gente está fazendo é retirar a possibilidade das pessoas disporem isso de forma mais consciente, de forma mais adequada, retirando isso do lixo comum e orientando isso, levando esse tipo de material para empresas que vão promover a reciclagem. Empresas de reciclagem como essa recebem o material. Só aqui são 670 quilos de baterias e pilhas para serem reaproveitadas. O IBAMA exige que todo esse material siga normas rígidas de descarte. Os fabricantes devem informar nas embalagens ou manuais as regras para a eliminação correta do produto. Tudo que não vai ser mais usado deve ficar armazenado sem vazamentos, evitando a contaminação do meio ambiente. Algumas pilhas e baterias podem possuir elementos químicos tóxicos, como mercúrio, cádimo e chumbo. Esses metais, quando estão disponíveis ao meio ambiente, podem trazer impactos não só à biota, aos seres vivos, quanto à saúde humana. Para saber se as regras estão sendo cumpridas, o IBAMA atualizou a norma que exige que os fabricantes e importadoras informem a produção e quanto desse material é reciclado. Tudo isso é feito pela internet para agilizar o processo. As pilhas e baterias que são colocadas no mercado nacional, tanto por meio de fabricação ou por importação, cada fabricante e importador tem um plano de gerenciamento dessas pilhas e baterias. Esse plano detalha onde eles têm os pontos de coleta e a forma como o consumidor pode devolver as pilhas e baterias pós-consumo para a destinação adequada. E aí Obrigado.